Nós vamos abrir em mãos da Palavra de Deus na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Faremos a leitura a partir do verso 19, dando assim sequência a nossa série de mensagens nesse livro do novo fechamento. Hebreus, capítulo 10, 19 a 5. Ficamos a leitura da Palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos em breve vez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo céu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximando-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e da blá do corpo, uma água pura. Guardemos, filho, a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Senhor, não deixemos de congregar-nos como é possível que alguns antes façamos as manifestações, tanto mais quanto vezes impedir a ser a vossa. Morar, pedindo-lhe, nosso Deus, nos ilumine e gloriente, nos luta a sua palavra. Senhor, bendizemos o teu nome porque tu quisestes te revelar a nós de maneira escrita, final, definitiva e suficiente. Te damos graças pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E pedimos que a exposição dela hoje fale ao coração do teu povo, aqui reunido, e abençoe a todos os que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é do conhecimento de todos vocês, a Carta aos Hebreus foi escrita com o objetivo de impedir que alguns judeus que tinham ouvido a mensagem do Evangelho e crido em Jesus como Senhor e Salvador, voltassem atrás na sua decisão de seguir a Jesus e retornassem às práticas do judaísmo, a religião que eles professavam antes de conhecer a Jesus. Havia muitos judeus naquela região do mundo, na época em que Cristo veio. Na verdade, eles não só se concentravam em Jerusalém, mas por causa daquilo que era chamado da dispersão, eles estavam dispersos e espalhados por todo o Império Romano. Praticamente em cada cidade importante do Império Romano havia uma sinagoga de judeus. Os judeus eram muito ativos no comércio, na indústria da época, na produção de material. Alguns deles tinham, por exemplo, profissões como fazer tendas, como era o próprio caso de Paulo. E eles, às vezes, influenciavam a própria política, a ponto de que uma vez o Imperador Cláudio teve que mandar os judeus saírem de Roma, porque acreditava que eles estavam promovendo algum tipo de sedição envolvendo política ou alguma outra coisa lá. Então, quando o Evangelho começou a ser anunciado pelos discípulos de Jesus, que eram todos judeus, a princípio, então era natural que eles pregassem primeiro aos seus patrícios. E foi aos judeus que o Evangelho foi em primeiro lugar. E muitos judeus se converteram a Cristo, reconhecendo que Jesus era o Messias esperado pela nação de Israel. Um exemplo era o próprio apóstolo Paulo. Paulo era um judeu de Tarso, da dispersão, muito zeloso, mas, conforme o livro de Atos nos relata, um dia ele teve um encontro com Jesus e se tornou um grande pregador do Evangelho que antes ele tinha tentado destruir. Mas o fato é que havia muitos judeus convertidos a Cristo, só que eles estavam sujeitos a sofrerem muito por causa dos seus patrícios, dos outros judeus, que não acreditavam que Jesus era o Messias e voltavam toda a sua raiva, o ódio, contra estes que da nação de Israel professavam a Jesus. Então, sempre havia o risco de que um judeu convertido ao cristianismo, por causa da pressão dos demais judeus, ele caísse na tentação de voltar atrás, de abandonar a Jesus, abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar a confiança em Deus e voltar atrás para não perder o seu emprego, para não perder a família, para não perder a liberdade, para não perder os seus bens, para não perder a sua saúde. Tudo isso era um risco muito real e verdadeiro. Essa carta, então, foi escrita por um judeu crente com um grupo de judeus convertidos e que estavam passando por esse perigo, por essa grande tentação de voltar atrás. E o nosso autor, nós não sabemos o nome de quem escreveu essa carta, mas o nosso autor, ele procura mostrar que voltar atrás, uma vez que você conheceu Jesus, conheceu o Evangelho e você voltar atrás, você está trocando o certo pelo errado, o completo pelo incompleto, o caminho verdadeiro para Deus por aquilo que antes era provisório e temporário. Significaria, de fato, virar as costas para aquele que poderia nos salvar, que é Jesus. E ele faz isso aqui mostrando como Cristo é superior e melhor do que tudo o que havia no Antigo Testamento. No capítulo 1 e 2, ele fala que Cristo é maior e mais excelente do que os anjos. Os anjos tinham um papel muito importante no judaísmo, na religião do Antigo Testamento, mas Jesus é superior aos anjos, maior do que eles. Jesus é maior do que Moisés, que é o grande herói dos judeus no Antigo Testamento, que recebeu a lei, que tirou o povo do Egito, que liderou o povo 40 anos no deserto. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Arão, o sumo sacerdote que oferecia sacrifícios em favor do povo, que uma vez por ano entrava lá no santuário onde só ele podia entrar com sangue para adorar a Deus. Cristo é maior. O ministério, ele fala isso nos capítulos 4 a 7, nos capítulos de 8 a 10, o nosso autor fala do ministério de Cristo como sumo sacerdote celestial, como ele é superior aos sacerdotes humanos. Ele é mediador de uma aliança maior, ele ministra num tabernáculo, num templo superior, porque é o templo celestial, oferece um sacrifício superior, os sacerdotes ofereciam animais, Cristo oferece a si mesmo, imaculado a Deus. Em tudo Cristo é superior. E por que então eles deveriam abandonar a fé em Jesus? Por que voltar atrás? Seria de fato renunciar aquilo que poderia salvá-los. Agora, a partir do capítulo 10, verso 19, o autor da carta aos hebreus começa a trazer exortações, orientações, instruções, advertências, dizer àqueles irmãos como é que eles devem viver nesse mundo, como eles deveriam se comportar diante desse fato da superioridade de Cristo, da grandeza de Cristo e da excelência da sua pessoa. e ele vai até o capítulo 13 dessa maneira. Então, hoje de manhã, com essa mensagem aqui, nós estamos iniciando a chamada parte prática da carta aos hebreus. Não é que antes não tinha prática nos capítulos de 1 a 10. Tinha exortações práticas, mas a concentração era em mostrar a superioridade de Jesus. E agora ele começa a dizer como é que eles deveriam viver já que estavam crendo que Jesus era superior e que de fato era o Messias de Israel. E nesse trecho em particular que nós temos diante de nós que acabamos de ler, nós vamos ver aqui três orientações que ele dá àqueles irmãos. O primeiro, a primeira, é para que nós nos aproximemos de Deus com um coração sincero. Segundo, para ficarmos firmes na fé e não perdermos a esperança nas promessas de Deus. E terceiro, para que nós nos exortemos, encorajemos constantemente ao amor e à prática das boas obras. São três orientações muito interessantes. A primeira está relacionada com a fé, a segunda com a esperança e a terceira com o amor. Sempre essa tria de fé, esperança e amor que caracteriza a vida do cristão. Vamos então começar e vamos começar com um resumo que nós encontramos aí nos versos 19 e 21 do que é que Cristo conseguiu para nós. Qual o resultado da obra de Cristo que ele descreveu desde o capítulo 1? O que é que Cristo como sumo sacerdote da nossa fé, o que é que ele obteve para nós? E a resposta está aí, versos 19 e 20 e 21. E em uma palavra, ele nos conseguiu acesso a Deus. Verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, continuando, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Aqui nós temos em três versículos o resumo de tudo que foi dito antes. ou seja, que Cristo como sumo sacerdote, como nosso mediador, ele abriu um novo e vivo caminho para Deus. A figura que é usada aqui pelo nosso autor é do sumo sacerdote entrando no santo dos santos uma vez por ano para comparecer à presença de Deus levando sangue derramado de um cordeiro para pagamento dos pecados. Cristo na cruz do Calvário derramou o seu próprio sangue como oferta pelos nossos pecados e quando ele ressuscita dos mortos ele entra no santuário celeste na presença de Deus para ali se apresentar ao Pai como sacrifício pelos pecados do seu povo e com isso Cristo abriu um novo caminho novo porque o antigo já era velho era gasto era simbólico era imperfeito era em figuras para entrar no santo dos santos o sacerdote tinha que abrir o véu porque tinha um véu pesado uma cortina pesada que separava aquele lugar que era onde estava a arca da aliança e onde Deus se manifestava aquele lugar estava separado do resto do povo por uma cortina pesada por onde o sacerdote entrava e somente ele uma vez por ano Cristo simbolicamente rasgou o véu que nos separava diante de Deus e entra na própria presença de Deus não com sangue de animais mas com seu próprio sangue e aí aquele véu é rasgado que foi o que aconteceu na hora da sua morte diz o texto lá dos evangelhos que quando Cristo morreu aquela cortina lá do templo rasgou-se de cima a baixo como era uma cortina alta se a gente fosse rasgar a gente provavelmente rasgaria de baixo para cima mas só que diz que lá rasgou-se de cima a baixo ou seja alguém de cima rasgou de cima para baixo aquilo era um símbolo de que o véu que separava Deus dos pecadores foi rompido e que um novo e vivo caminho foi aberto um novo e vivo caminho foi aberto é isso que Cristo fez é isso que ele conseguiu para nós acesso a Deus acesso a Deus o texto diz aqui no verso 19 nós temos irmãos portanto intrepidez para entrar no santo dos santos o santo dos santos aqui é a própria presença de Deus intrepidez significa coragem significa ousadia significa disposição algumas traduções traduzem até como liberdade tendo liberdade para entrar nos santos dos santos foi isso que Cristo veio fazer por nós quando ele rasgou o véu isto é sua própria carne para que nós pudéssemos chegar a Deus em resumo se alguém lhe perguntar o que é o cristianismo a resposta está aqui o cristianismo é você ter acesso direto à presença de Deus por meio de Cristo Jesus e daquilo que ele fez na cruz do calvário e não há na vida nada mais precioso do que isso é isso que todas as religiões do mundo desejam chegar a Deus e elas inventaram toda sorte de método e de artifício sacrifícios humanos prática de boas obras seguir determinados rituais tantas religiões há no mundo quanto há métodos e sistemas diferentes para tentar se chegar a Deus o cristianismo é a única religião em que o Deus deles vem ao mundo morrer para levar o seu povo ao seu encontro e é isso que nós cremos quando nós dizemos que somos cristãos nós estamos dizendo que nós cremos que o acesso a Deus está aberto mediante Jesus a todo aquele que crê isso significa que eu posso chegar a Deus a qualquer momento não preciso estar no culto embora estar no culto é importante como nós vamos ver no último versículo mas eu não preciso estar no culto eu não preciso de alguém que me leve a Deus eu não preciso de absolutamente mais nada para me chegar a Deus porque o caminho está aberto é como se o próprio Deus abrisse as portas do seu palácio e estendesse a mão e dissesse eu estou à sua disposição eu estou aqui você pode vir a hora que você quiser aqui estou você pode entrar aonde você quiser onde você estiver e quando você desejar temos portanto intrepidez liberdade para entrar no santo dos santos na própria presença do altíssimo do criador dos céus e da terra é esse o grande privilégio que o cristão tem ele não precisa dos santos como mediadores ele não precisa de Maria ele não precisa de um sacerdote ele não precisa de um padre ele não precisa de um pastor ele não precisa de absolutamente ninguém ou nada para que possa chegar à própria presença de Deus você pode fazer isso diretamente chegar à presença do todo poderoso criador dos céus e da terra esse é o resumo da obra gloriosa de Cristo foi por isso que ele encarnou foi por isso que ele morreu foi por isso que ele ressuscitou e diante disso três atitudes nós temos que tomar que estão aí do verso 22 até o verso 25 porque ninguém pode ficar inerte ou passivo diante dessa realidade diante do fato de que Deus está pronto a nos receber na sua própria presença livremente como nós devemos reagir a primeira exortação que o nosso autor aqui faz aos seus leitores é que então se aproximem de Deus o caminho está aberto a porta está aberta um novo caminho foi feito portanto entrem por ele aproximem-se de Deus Cristo abriu o caminho mas por assim dizer compete a nós agora entrar nele a obra de Cristo foi rasgar o véu mas agora você tem que entrar pelo véu é o que diz o verso 22 aproximemo-nos de Deus com sincero coração em plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura aproximemo-nos de Deus que figura maravilhosa proximidade de Deus chegar perto dele gozar da sua presença da intimidade dele isso só é possível porque Cristo abriu o caminho mas você tem que se aproximar você tem que entrar por esse caminho são quatro condições aqui que ele coloca eu não diria nem condições mas atitudes de todo aquele que quer se aproximar de Deus primeiro verso 22 com sincero coração tá vendo aí no verso 22 aproximemo-nos de Deus com sincero coração literalmente significa um coração verdadeiro no grego um coração verdadeiro ou seja um coração que está sentindo a coisa certa com a intenção correta talvez fosse melhor traduzido assim com o motivo verdadeiro aproximar-me de Deus pelo que ele é aproximar-me de Deus para privar da sua presença para desfrutar dele para adorá-lo para serví-lo e não para me aproximar de Deus para pedir dele alguma coisa de maneira interessada como muitos hoje no Brasil e no mundo frequentam as igrejas evangélicas e pronunciam o nome de Deus mas querem a bênção eu vim atrás da bênção eu quero resolver os meus problemas quero a solução para a minha saúde para o meu desemprego meus problemas financeiros minha vida emocional afetiva e familiar não é que Deus não possa nos ajudar nisso mas ele quer que nós nos aproximemos dele desinteressadamente com sincero coração porque nós o amamos não importa o que ele vai nos dar ou deixar de dar por isso que muitos não sabem o que é ter comunhão com Deus porque se aproximam dele desinteressadamente sabe aquele amigo falso que chega para você cheio de elogios mas no fundo ele quer dinheiro emprestado Deus conhece o que está no coração a gente não dá muita confiança a gente falsa a gente sabe que por trás tem alguma intenção muito mais quando você se aproxima de Deus sem ter um sincero coração então primeira atitude é com um coração verdadeiro sincero que busca Deus pelo que ele é e não por aquilo que ele pode nos dar segunda condição aí no verso 22 é que seja em plena certeza de fé a fé é a certeza das coisas que nós não vemos a confiança daquilo que nós esperamos nós não vemos a Deus isso aqui é um exercício espiritual eu vou me chegar a um Deus que eu não vejo não ouço não sinto e não toco por isso eu me aproximo dele pela fé eu vejo pela fé eu sei que ele está aqui pela fé a sua presença é real pela fé não é que a minha fé torna Deus real a minha fé permite que eu reconheça que Deus é a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus e como é que eu vou me aproximar de alguém que eu duvido da sua existência como é que eu vou me chegar a Deus e querer comunhão com Deus e privar da sua presença da sua companhia se eu duvido primeiro que ele existe e segundo se ele existe se ele tem algum interesse em mim porque há pessoas que creem que Deus existe mas duvidam que Deus tenha algum interesse nelas ou gastar um tempo ou ter um tempo com elas não eu tenho que me aproximar de Deus com sincero coração e em plena certeza de fé ainda que eu não o veja ainda que eu não o toque ainda que eu não o ouça com esses ouvidos ainda assim pela fé a fé torna essa comunhão tão real como se eu estivesse tocando no próprio Cristo encarnado eu me aproximo de Deus pela fé e ali fico na presença dele em comunhão adoração louvor súplicas intercessão terceira condição o coração purificado da má consciência uma má consciência significa uma consciência culpada uma má consciência é a consciência de alguém que sabe que fez alguma coisa errada e alguém que está se sentindo culpado ou tem consciência de que está errando e fazendo errado ele não vai se sentir à vontade para chegar-se de Deus ele não vai se sentir tranquilo e seguro porque a consciência dele está cheia de culpa ele sabe que ele pecou ele sabe que ofendeu a Deus por isso ele tem receio de se chegar na presença de Deus receio de ser castigado pelo Deus Santíssimo e aquilo que deveria ser um motivo de alegria torna-se um motivo de medo e de terror há duas semanas eu ouvi o pregador Paul Washer lá nos Estados Unidos trazer uma frase extraordinária ele diz que a frase mais horrível da Bíblia é essa Deus é bom essa é a frase mais terrível da Bíblia porque Deus é bom e eu não sou como é que um homem ruim carregado de pecados pode se aproximar de um Deus que é bom que ama o bem que ama a retidão a verdade a pureza a bondade de Deus na verdade ela me causa terror porque eu me vejo pecador indigno a boa notícia é que o sangue de Jesus purifica a minha consciência das obras más o sangue de Jesus me traz perdão da parte de Deus e a certeza de que Deus não vai me tratar como eu mereço porque eu mereço o castigo a morte e o inferno para que eu me aproxime de Deus eu tenho que primeiro resolver esse problema do pecado entre mim e Deus a gente sabe o que é isso quando a gente tem um amigo e a gente briga e a gente faz alguma coisa errada que ofendeu o amigo a amizade não é mais a mesma a gente fica estremecido parece que fica como que uma sombra a gente sabe a gente pode até conversar com o amigo mas a gente sabe que tem alguma coisa errada que precisa ser resolvida perde aquela transparência que tem uma coisa escondida não é como é que eu posso me achegar a Deus me aproximar de Deus sem primeiro resolver o problema do pecado a resposta é essa pelo sangue de Jesus a palavra que é usada aqui para purificar o coração purificado de uma má consciência é a palavra que é usada no antigo testamento para se referir a purificação dos pecadores quando o sangue dos animais era derramado por conta do pecado é uma expressão tirada do ritual do antigo testamento que agora é aplicada a nós o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e não só purifica do pecado mas purifica a consciência de maneira que nós podemos certos do perdão de Deus nos chegar a Deus sem medo porque pecadores somos mas pecadores perdoados pecadores aceitos por Deus por isso eu me achego a ele com intrepidez eu tenho liberdade para entrar na presença dele o meu pecado não é um empecilho para que eu me chegue a Deus porque ele já está coberto no sangue de Jesus a quarta condição é ter lavado o corpo com água pura não vamos entender isso aqui literalmente ou seja que toda vez antes de orar você tem que tomar um banho com shampoo sabonete detergente em água corrente para poder orar aqui é uma expressão figurada mais uma vez tirada dos rituais do antigo testamento quando o sumo sacerdote em determinadas ocasiões para fazer as suas ministrações entrar no templo ele tinha que se lavar lavar-se completamente purificar-se para então chegar na presença de Deus da mesma forma então aqueles rituais falavam da pureza e isso é simbólico de nós também provavelmente é uma referência ao batismo e aqui é muito interessante porque coração purificado da consciência má é uma coisa interna e o batismo que lava o nosso corpo é uma coisa externa talvez o nosso autor esteja querendo dizer que já que o batismo significa o compromisso público com Deus é um sinal visível de que nós somos de Deus ele está dizendo que nós precisamos para nos achegar a Deus não ter vergonha medo de declarar publicamente de que nós somos dele o batismo como símbolo da nossa fé e símbolo do coração que foi purificado só um detalhe alguém pode dizer então isso aqui é uma prova de que o batismo era por imersão as pessoas mergulhavam eu digo não tão depressa porque a palavra purificar que vem antes significa literalmente aspergir o coração aspergido aspergir é lançar água em cima então você vê as duas coisas aqui a aspersão e provavelmente a imersão não é sem motivo que na igreja presbiteriana do Brasil nós aceitamos os dois tipos de batismo praticamos a aspersão porque entendemos que corresponde melhor a figura do sangue derramado para nos purificar de todo pecado mas reconhecemos que algumas figuras que sugerem que a imersão era praticada ou também praticada por isso pessoas que são imergidas em outras igrejas como nas igrejas batistas na assembleia de Deus por exemplo quando elas se transferem para a igreja presbiteriana nós não pedimos para elas serem rebatizadas porque nós entendemos que o batismo por imersão também tem o seu significado bíblico ou por imersão ou por aspersão o fato é que o batismo é o símbolo externo do nosso compromisso com Deus e por isso para que eu me aproxime dele com intrepidez eu preciso sincero coração plena certeza de fé o coração purificado de uma consciência culpada e uma profissão pública uma declaração um assumir diante do mundo que eu sou de Cristo e eu sou de Deus e aí eu estou pronto para privar dessa comunhão preciosa com Deus me achegar a ele porque Cristo já abriu o caminho é mais ou menos assim alguém chegou para mim recentemente com alguns convites e disse assim vai ter uma cerimônia no palácio do governo o governador vai estar lá com toda é um momento muito especial não entra todo mundo só gente importante aqui está o convite a porta está aberta você pode ir mas a condição é que você tem que ir de gravata borboleta entende aqueles paletóis todo chique e a dama tem que ir com um vestido longo tal tal alguma coisa nessa natureza Cristo abriu o caminho a porta está aberta achegue-se a Deus mas se achegue a ele como deve ser coração sincero plena certeza de fé a consciência limpa pelo sangue de Jesus e como alguém que já assumiu publicamente que de fato confia em Jesus e que é dele e dessa forma você vai privar gozar dessa comunhão preciosa com todo poderoso criador dos céus e da terra então primeira exortação já que Cristo abriu o caminho se achegue a Deus entre por esse caminho segunda coisa verso 23 guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar pois quem fez a promessa é fiel queridos Deus nos deu muitas promessas maravilhosas em Cristo Jesus essa promessa de acesso a ele a promessa de perdão dos nossos pecados de libertação dos pecados e finalmente a vida eterna onde nós viveremos para toda eternidade com Deus com o Senhor Jesus no novo céu e na nova terra que estão sendo preparados para nós são muitas e maravilhosas promessas e é isso que nós confessamos diante do mundo o que nós dizemos ao mundo quando nós dizemos eu sou crente em Jesus nós estamos dizendo eu confio que Deus mandou Jesus Cristo ao mundo para morrer na cruz para perdoar os meus pecados para que depois da morte ou se Cristo vier antes eu vá me encontrar com Deus e morar com ele para todos sempre na felicidade e na bem-aventurança eterna ou seja eu confesso que eu tenho esperança nessas promessas eu vivo na palavra esperança aqui significa não dúvida eu tenho esperança que um dia isso vai acontecer não a palavra esperança na bíblia toda vez que você encontrar significa plena certeza é chamada de esperança porque ainda não chegou porque nós estamos esperando mas nós esperamos com confiança sabendo que está vindo o que nós confessamos é isso que Deus vai cumprir suas promessas que ele voltará e que esse mundo será julgado e que Deus haverá de nos receber para sempre no seu reino e que nós estaremos com ele para todos sempre é isso que nós confessamos diante do mundo agora nós temos que não vacilar nessa confissão porque às vezes nós vacilamos em declarar isso quando o crente se vê numa situação apertada ele às vezes vacila às vezes no emprego com medo de ser discriminado porque ele confessa a Jesus às vezes em família às vezes na universidade na escola diante dos coleguinhas dos amigos ele vacila na confissão da esperança mas a exortação aqui leia de novo comigo verso 23 é que nós guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar não vacila e a razão para que nós não pela razão que nos é dada para que nós não vacilemos está aí no final do verso 23 é essa pois quem fez a promessa é fiel quem me fez essa promessa não foi um homem igual a mim o homem se arrepende o homem volta atrás o homem geralmente quebra a palavra não cumpre promessa todos nós estamos acostumados a sermos decepcionados por alguém que prometeu alguma coisa e não cumpriu todo mundo sabe o que é isso confiar numa promessa e de repente a pessoa que prometeu ela dá para trás não cumpre ela não honra o compromisso e nós ficamos decepcionados e frustrados mas com Deus não é assim Deus não é homem para quem minta nem filho de homem para quem se arrependa se ele prometeu ele vai cumprir é nesse Deus que nós colocamos a nossa esperança por isso nós não vacilamos essa palavra era especialmente importante para os leitores da carta aos hebreus porque eles estavam sendo perseguidos estavam sendo ameaçados de perder tudo que tinham inclusive a vida então na hora da ameaça eles podiam vacilar eles podiam pensar se eu disser que eu sou de Cristo se eu disser que sou cristão eu vou morrer ou eu vou apanhar vou perder meu emprego os meus familiares vão rir de mim o meu patrão vai zombar de mim o meu colega de classe ele vai ficar me pegando no meu pé aí a pessoa vacila e diz será que eu digo será que eu não digo será que eu assumo essa posição será que eu tomo essa postura mesmo e assumo todas as consequências não é verdade que o seu coração já vacilou em momentos difíceis quando você se viu confrontado pelo mundo ou por outras pessoas e que você ficou titubeando assim pensando se você iria de fato assumir a fé em Jesus ou não aqui está a exortação Cristo já abriu um novo caminho direto para Deus nós temos um grande sacerdote que é Jesus que intercede por nós não vacile guarde firme a confissão da esperança não tenha medo dos homens o que é que os homens podem fazer o máximo que eles podem fazer é matar você mas a morte não é o fim sabemos disso você tem que temer aquele que pode não somente matar mas lançar no inferno a alma é esse que você tem que ter medo medo dos homens podem destruir esse corpo mas tem um que além de destruir o corpo ele pode destruir a sua alma eternamente a esse você tem que temer é Deus por isso não vacile guarde firme a confissão da esperança terceira exortação está aí do verso 24 a 25 é para que nós nos estimulemos ao amor e às boas obras eu vou reler consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima isso aqui é algo que ao que nós deveríamos nos dedicar considerar e dar atenção veja aí o verso 24 começa assim consideremos-nos também uns aos outros o que é que é considerar uns aos outros significa literalmente nós deveríamos como uma ação deliberada olhar para o outro e traçar um plano de ação tomar um propósito com relação aos meus irmãos as pessoas com as quais eu convivo meus companheiros de fé irmãos em Cristo Jesus eu devo considerá-los no sentido de eu olho para eles e penso assim o que é que eu vou fazer com esses irmãos qual vai ser a minha atitude eu tenho um plano preciso ter um objetivo em estar na igreja por que é que eu estou na igreja qual o propósito para isso e a resposta é considere uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras a palavra estimular aqui é uma palavra interessante na língua grega significa provocar um forte sentimento e tanto pode ser para o mal quanto para o bem em alguns passagens da bíblia essa palavra estimular aqui significa provocar uma grande raiva e provocar uma grande indignação infelizmente isso é verdade na igreja você vai ter irmãos que estimulam os outros a raiva ao ódio não tem gente assim? infelizmente tem mas só que o estímulo aqui está dizendo é ao amor e as boas obras é você usar a sua influência para encorajar os irmãos para despertar nos outros o desejo de amarem uns aos outros de fazerem o que é certo é para isso que você está na igreja para estimular os irmãos a palavra estimular é muito interessante eu disse que ela significa provocar fortes desejos a palavra grega paroxismo ela significa uma crise emocional tipo assim daquela que é provocada por um choque elétrico até e eu fiquei tentado a usar essa figura às vezes dá um choque para estimular a pessoa é isso que você tem que fazer há uma letargia na igreja uma acomodação e lá vem você com aquele taser elétrico sabe aquela arma de choque para estimular ao amor e as boas obras a gente devia ter um desse portátil só que provocasse o bem essa é a figura que nós nos consideremos para nos estimularmos ao amor e as boas obras irmão vamos fazer o que é certo irmão vamos juntos praticar o bem ali tem uma pessoa necessitada aquele outro irmão está doente vamos lá visitar vamos fazer o bem vamos glorificar Deus aqui nesse mundo vamos levar o evangelho vamos nos estimular as boas obras é isso que você devia estar fazendo na igreja a pergunta é você tem feito isso você estimula as pessoas ao que que é uma palavra aos jovens uma vez um dia desse eu vi uma foto que alguém colocou no facebook uma reunião de oração sabe aquele tipo de reunião de oração que o dirigente diz assim quem quiser ficar em pé pode ficar e quem quiser ficar sentado fique aí alguém fotografou uma irmãzinha assim um rapaz ficou sentado para orar e olhando assim na frente dele uma irmãzinha ficou em pé com aquele tipo de saia que o nome é pra que saia altura da cara dele alguém clic no celular e ele dizendo assim minha irmã irmãzinha quando você se veste para ir para a igreja ou qualquer outro lugar você está estimulando as pessoas a fazer o que a orar você acha que aquele irmãozinho ia orar tem moças que vem para a igreja e elas estimulam os rapazes não a oração mas a pensamentos lascivos e não venha me dizer que o problema é a cabeça dos rapazes os rapazes costumam pensar em coisas boas mas a cabeça deles vai rapidinho atrás de um rabo de saia pode ter certeza a maneira como se veste a maneira como conversa e eu não estou falando só das moças não mulheres casadas também você estimula as pessoas a quê você provoca o quê nas outras pessoas às vezes com o seu temperamento sua maneira de ser aqui a escritura diz temos que nos considerar atentamente para nos estimularmos ao amor e as boas obras o cristão deveria ser uma bênção na vida do outro e não uma pedra de tropeço na vida da igreja e nos outros mas uma bênção um encorajamento um estímulo para que nós façamos o que é correto há duas coisas a serem levadas em consideração aqui que o nosso autor coloca para que nós nos estimulemos as boas obras nós precisamos primeiro verso 25 não deixar de nos congregar como é costume de alguns já naquela época já tinha crente assim já era costume deixar de vir para a igreja já estava acostumado só vinha para a igreja assim não é uma ocasião especial desde cedo a igreja cristã se organizou para ter para se encontrar culto não é invenção de igreja presbiteriana culto não é invenção de igreja batista culto a juntar os irmãos para se admoestar para se estimular as boas obras e ao amor isso é a prática que o próprio Jesus ensinou a partir do momento que ele reuniu um grupo de doze e sempre estava com eles a ideia de você estar com seus irmãos para se instruírem se admoestarem louvarem a Deus adorarem a Deus serem instruídos e aprenderem isso é bíblico isso não é invenção nós nós como igreja podemos dizer é domingo às nove horas ou domingo às dez horas é domingo duas vezes por dia é domingo quatro vezes por dia a bíblia não diz quantas vezes a gente tem que se reunir mas uma coisa ela diz nós temos que nos reunir com frequência você precisa estar com seus irmãos como é que você vai se estimular ao amor e às boas obras onde é que você vai encontrar força para continuar firme sem vacilar não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns infelizmente hoje as estatísticas no Brasil mostram que o número de desigrejados vem crescendo muito o que são os desigrejados são aquelas pessoas que dizem que são evangélicas mas não frequentam igreja nenhuma antigamente a gente dizia isso dos católicos você falava com alguém qual é a sua religião eu sou católico mas não sou praticante significa que ele não vai para a igreja ele é católico porque a mãe é católico o pai é católico foi batizado na igreja católica é católico porque o brasileiro é católico mas agora à medida que os evangélicos vêm crescendo no Brasil as gerações de evangélicos que estão vindo já estão começando a dizer isso eu sou evangélico não praticante porque meu pai é evangélico nasci na igreja evangélica nasci na igreja preteriana nasci na assembleia de Deus mas eu não pratico eu não vou o nome que nós damos a esse pessoal é desigrejados eles não vão para a igreja e como é que alguém pode se considerar cristão e ser desigrejado se a igreja é a noiva de Cristo eles querem Cristo mas não querem a noiva como é que é isso se você quer Cristo você vai ter que ter também a noiva se você de fato quer ser cristão você não pode deixar de congregar-se como é costume de alguns tão negativamente para que nós nos admoestemos e estimulemos as boas obras primeiro nós temos que nos congregar nós temos que estar presente com os irmãos participar dos cultos estudo bíblico adoração louvor a Deus e segundo diz aí final do verso 25 fazer admoestações eita o que é admoestar alguém a palavra admoestar ela pode ter um sentido negativo e um positivo admoestar tanto pode ser admoestar significa literalmente no grego encorajar alguém só que você pode encorajar com palavras assim agradáveis vamos lá irmão você pode louvado seja Deus é bom ou da seguinte maneira se você não for vem castigo aí né das duas maneiras você está encorajando a pessoa no caminho certo ou dizendo assim bora ou dizendo assim se não for ó então isso significa admoestar você usar porque tem gente que vai precisar da chibata e tem gente que vai precisar de uma mão que puxa né dependendo da situação temos que nos admoestar uns aos outros você percebeu que isso aqui então não é só coisa de pastor no púlpito como eu estou fazendo hoje de manhã com vocês hoje de manhã estou admoestando vocês naturalmente com amor né não estou usando aqui chibata de jeito nenhum mas se percebe que isso não é uma coisa só que o pastor faz ele está dizendo admoestar uns aos outros é você que faz isso também significa chegar para o irmão encorajar o irmão estimular o irmão e às vezes é necessário corrigir repreender advertir mas sempre em amor e olha o estímulo que ele diz aqui olha a razão que ele diz final do verso 25 porque vocês estão vendo que aquele dia está se aproximando que dia é? dia com D maiúsculo na bíblia é o dia do juízo é o dia da vinda de Cristo é o fim do mundo é quando Deus virá para julgar esse dia está chegando e se eu sei que aquele dia está chegando eu tenho que me preparar para ele e não somente eu tenho que me preparar para ele mas eu tenho que ajudar as pessoas que eu amo a estarem prontas por isso que eu vou me congregar e por isso que eu vou admoestar que eu vou corrigir que eu vou ajudar vou ter uma palavra de ajuda eu não vou ser como Caim que Deus perguntou onde está o teu irmão? qual foi a resposta de Caim? sei lá eu sou o guardador do meu irmão? o dia se aproxima e você vai estar lá e eu também por isso irmãos não deixemos de nos congregar para nos estimularmos ao amor e as boas obras e fazer as noestações porque aquele dia se aproxima eu termino com algumas aplicações eu queria trazer as implicações dessa passagem para alguns irmãos aqui nessa manhã primeiro aqueles que tem receio de se aproximar de Deus eu entendo que você tem receio de se aproximar de Deus porque como eu disse Deus é bom e você não é eu não sou é claro eu tenho receio de me aproximar de Deus mas eu queria dizer que esse receio ele é vencido pelo sangue de Jesus Jesus já abriu um novo caminho o caminho está aberto a Deus se você crê em Jesus como seu único e suficiente salvador se você crê que ele é o filho de Deus se você confia naquele sangue derramado pelos seus pecados você não precisa ter medo de se chegar a Deus porque foi o próprio Deus quem providenciou tudo isso por amor a você foi a maior prova de amor que ele poderia lhe dar ele ama você creia nisso o caminho está aberto entre por ele se achegue a Deus segunda palavra é para aqueles que sabem disso mas que não se aproximam de Deus passam o dia todo se aproximando de outras coisas da internet do facebook da televisão dos amigos passam o dia se aproximando dos afazeres mas não tem tempo para se chegar a Deus gastar um tempo com Deus ler a Bíblia ler ali a respeito de Deus e orar gastar tempo em comunhão com Deus desfrutar da presença de Deus Cristo abriu o caminho mas você tem que entrar nele você tem que se aproximar de Deus aqui é uma palavra ao crente ocioso negligente que deixa sua Bíblia no armário que não tem tempo para orar esse texto é uma advertência talvez terceiro lugar há irmãos aqui que estão vacilando na confissão da esperança talvez na sua escola qual é a sua posição na escola seus amigos sabem que você é crente sabem que você é cristão no seu trabalho não vacile não tem por que vacilar não tenha medo dos homens tema antes a Deus por último uma palavra aqueles que estão deixando de se congregar talvez quem devia escutar essa palavra não está aqui exatamente porque não está se congregando né mas talvez você seja um dos que hoje talvez tenha sido aquele dia no mês que você recebeu resolveu vir à igreja e veio exatamente no dia em que Deus tem alguma coisa para lhe dizer e é exatamente isso como é que você pretende ficar firme e enfrentar aquele dia se você não se congrega com seus irmãos se você não tem tempo não tira tempo ah mas a igreja é cheia de gente hipócrita isso não é verdade a igreja não tem gente perfeita tem pecadores como você e como eu que pela graça de Deus querem servir a Deus aqui nesse mundo mas infelizmente marcados pelo pecado ah porque as vezes o culto é chato o culto é chato dependendo da disposição de quem vem para o culto eu já fiz eu me lembro de ter pregado sermões que eu achei foram maravilhosos e cheguei em casa e perguntei para os meus familiares o que é que vocês acharam nunca vi um sermão pior ou então teve dia que eu cheguei em casa assim completamente arrasado querendo largar o pastorado depois de um sermão que eu considerei o pior do mundo e a família disse papai que sermão maravilhoso o seu prego hoje depende muito da atitude com que você vem ao culto para quem tem sede qualquer gotinha d'água satisfaz o coração se você vem à igreja para cultuar a Deus buscar se aproximar dele para os irmãos o que tiver no culto vai ser alimento para você não deixemos de nos congregar e de nos estimular as boas obras e ao amor não podemos fazer diferente já que Cristo abriu o caminho para Deus o caminho está aberto irmãos entremos por ele amém 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 amém